O que é isso? Controle de Playstation 3, controle de Playstation 4, Xbox 360 e Xbox One Ele tem 10 mil jogos, 3 anos de garantia total, parcelamos até em 12 vezes no cartão Quem quiser mais informações tem o Whatsapp aqui em cima na tela e o Facebook da loja aqui embaixo Deixa a curtida, compartilha esse vídeo Hoje eu vou jogar com vocês um jogo que está aqui dentro Vou escolher, vamos jogar junto Assista aí o gameplay Quem quiser também tem o nosso fliperama portátil Só entrar em contato, beleza? Logo após a vinheta, vamos jogar junto aí Roda a vinheta Opa, opa, vamos lá, vamos lá Aqui é o Super Nintendo ligado, né? Como vocês podem ver? Tem Super Nintendo, lógico, né? Claro que tem Super Nintendo Tem mais de 788 jogos de Super Nintendo, tá? Aqui tem Nintendinho Aqui tem Nintendo 64, Game Boy, todos os Game Boys, Mega Drive 32X Master System Game Gear Playstation 1 Aqui é a fliperama, Cadillac Dinossauro Taking Go Fighter, Screen Fighter, Capitão Comando E Taking Go Fighter Por aí vai Aqui é uma pequena coletana da Capitão Aqui é a Nelgeo, tá? Das máquinas, Nelgeo Atari 2600 e Atari 7800 Aqui você pode gravar a sua screenshots Que é a galeria de imagens, tá? Vamos lá, vamos pro jogo Escolher um jogo aqui Ok, vamos lá aqui no jogo de Playstation Vamos colocar um clássico Vamos de... De Action ou de No Crisis? Oh, Resident Evil Vamos de... No Crisis 2 Esse game é explícito a violência Blah, blá, 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 blá Capcom Dino Crisis O 1 era cheio de puzzle Tinha um esquema de terror Esse aqui já pegou um pouco mais pra ação, né? No Crisis 2 Os dois deitados aqui Eu já cortei a apresentação, tá, galera? Pra o vídeo ficar tão longo Vou fazer aí uns 20, 25 minutos pro vídeo, tá? Dá pra cortar aqui, cortei Beleza Deixa eu ver se eu lembro os comandos aqui Esse atira Esse não faz nada Esse é o mapa Esse dá o 360 Uh! A faquinha é o bolinho Tá trancado ali Vambora Vamos embora Aqui já começa com os dinossauros, né? Ó, já vai um aqui, ó Eita, mirarulha Opa! Toma 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 Isso aqui mesmo? Aqui? Oi! Toma Oi! Toma Toma Sobe aí filhinho Vira aqui, ó Não, o cara tá baixo Toma Toma Já começa com 100 balas de 12 Só dá uma já, não? Toma Opa, tomei Toma arraba 1494 oi 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 cabine foi legal hein? galaれれれれ acorde Toma, rapadão. Toma. Toma. É que surpresa. Eu vou morrer, hein. Ah, aquele golpe que ele me deu, eu tô sangrando, ó. Dá pra usar como é que os inventaram aqui mesmo? Selec Items. Sim. Aí ele para de sangrar e tem que aumentar o sangro. Gastei dois itens. É aqui. Pela. Pela. O cara tá na frente dele, ele mira lá pro final. Você vê que o game até agora não apresentou nenhum delay, nenhum tipo de problema. Rodando bem e bem fluido. Pegar aquele sangue ali. Oi. Esse aí, amigão. Eu acho que aqui tem um item secreto, deixa eu ver. Eu não sei não. Vamos no caminho. Vamos passar pela porta. Opa. Opa. Quem é você? Quem é você? Você é um dos... Você é um dos sobrevivores? Não se for. Opa. Opa. Vem. Nós viremos aqui para te salvar. Ok, deixou um negócio aqui no chão, eita, pega. Aqui é pra comprar item, né? Isso mesmo, comprar é salvar. Não posso comprar essa arma. Posso comprar item, mas não vou comprar. Vou economizar uma grana que estamos na crise. Dá pra gastar. Aqui está fechado. Pega esse item lá em cima. Ok. Peraí. Olé! Toma! Toma! Não esquiva, não esquiva. Oi, oi! Eu sei que vai vir mais quando eu entrar aqui. Pitch médico. Então venha. Cabeça. Esse jogo aqui é o melhor jogo de dinossauro que teve, né? Não teve nenhum melhor. Nem Jurassic Park, nem outros tipos de jogo de dinossauro. Não foi melhor que esse. Deviam remasterizar, né? Para as novas gerações. É muito bom. Toma! Velocir, rápido. Peraí. Rápido. Assim não caba as balas rápido, né? Vou vazar. Peraí. 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 O que é isso aqui? Que cobrante? Que cobrante? Doce que eu vou fazer isso aqui nesse vez? Vamos lá. Eu não vou ficar no meu mesmo. E aí, cara! E aí, cara! E aí, cara! Você é uma menina! Bora! Boa! Opa! Opa! Foz do tio! Opa! A gente não toca! Rapaz! Tem nunca me matando nessa ilha! Não tem nada! Aqui tá fechado! Tem que voltar lá pra fora que eu não vou nem a pau! Aqui atrás do bloco não tem alguma coisa? Não tem nada! Então vamos sair! Vamos sair! Aqui! Aqui também não tem nada! Vamos entrar aqui! Pega o item! É um arquivo! Tchau! Esqueleta aqui no chão! Aqui é pra salvar, né? Só pra vocês ver que ele salva, ó! Vou salvar aqui, ó! Opa! Salvando! Arquivo! Arquivo! Salvo! Ops! Salvou! Opa! Pra fazer o load normal! Você entra no jogo, aperte start, load game! Vai da onde você parou! Se tivesse no próprio console mesmo! Vamos lá! Já tomei! Já tomei! Já tomei! Já tomei! Já estou me esperado, hein? Tá louco! Porta eletrônica! Opa! Opa! Nada! E agora! Opa! Opa! Não tem nada, meu! Olha que eu salvei esse jogo na época umas dez vezes! Tá, eu tô do lado certo, eu vim no bicho! Se tivesse no bicho eu to do lado certo! Eu vou morrer! Dá o sangue! Parece que o tirossauro ainda está aqui Ai, que bocado Levanta, levanta, levanta Por aí, que lindo Isso aqui não é nada Nada Acho que a chave é para isso aqui, não? Tem que usar aqui, igual o presentível Não é, tem que usar Peguei um cartão amarelo Você tem que usar uma chave incorreta O traspasso confirmado Esse quarto será fechado Sim Alguém, alguém me responde David, Regina, sobre Regina, isso é Regina, sobre Regina, eu estou atrapalhada Eu tenho um local de militares, eu preciso sua ajuda, sobre Você tirou a sua machete Bem, acho que eu posso te ajudar Obrigado Ok, ok, ok Eu vou colocar uma chave em frente da porta como uma marca Não deixe-me desligar, sobre e fora Aqui está fechado Pelo que eu lembro A faca dela abre Abre Sai A faca dela abre cadeado Essa é uma faca boa, né? Passou, abriu manteiga Olha os caras comendo o cara Alossauros Alossauros Tem algum bichão ali, olha Terra-primeiro, pega o item É o Tiranossauro, olha Assim para baixo, que legal É o Tiranossauro Ah, vela assim, rápido Sai! Ah, vela assim É a mala Pega o item logo aqui Porque... Então eu vou me lascar Mad Park É esse? Eu vou ter que usar tudo Que eu não sei qual que item aqui é Eita, que prejuízo A arma, ela só tem essa? É Uma pistola É uma faca Legal Vai lá É Uma É Uma Uma Galera, o barulho da rua não tem como tirar O que eu tô vendo da loja Então aqui é um passa-passa de carro Deu nada Uma vez vai aparecer barulho de carro de som Alguma coisa, tá? Aqui, sala do veneno Se eu entrar aqui, eu vou ser envenenado e vou me lascar Olha lá, só tô peivendo É, aqui eu não posso entrar ainda Ô, Léo Eu acho que vai aparecer alguma coisa aqui Que eu não tô acostumado Falei? Ô, Léo Parece lá não, que é o outro Eu não vou enfrentar esse bicho, dá pra ver que eu baila não Ai, tá Eu não acho melhor não enfrentar não, hein Levanta, levanta, levanta Não acho melhor não Caralho, esse bichão não Com a pistola? Ah, dá licença Pistola São chato, hein? Olha São chato, tem que usar o... O item Imagina a Kazé aí, tá Tomando muito dano Nossa, velho Virou pra trás, meu Deus Negócio de mira automática Olha, é o carinho ali, ó Nossa Esse embroder aqui, ó Negócio de mira automática não é legal Nossa, velho Que bicho, meu Pronta venenosa Será que é pra comprar? Ou que eu posso comprar alguma coisa aqui, com esse dinheiro? Shopping Armas Eu preciso dessa arma, eu posso comprar? Opa, comprei Esse aqui, não sei Recover, eu vou comprar um sanguinho Vou subir um desse E só me derresta 400 pontos Pra três desse E vou salvar porque eu acho que eu vou morrer Vou salvar aqui em cima Beleza Ainda lembro de algumas coisinhas Vamos lá Opa Espera Pegue a minha mão Pegue a minha mão Quem é você? Ah! Escute, minha senhora. Eu não quero fazer isso também, mas você me deixou nenhum outro lugar. Beleza. Eu comprei uma arma de fogo, correto? Então vamos lá, ver se eu consigo queimar as plantas. Dá licença não. Eu acho que matar esses bichos aqui não é legal, né? Deu bala ou leve. Se pegou na... Um impulso. Aqui tá o bichão. Será que eu consigo matar ele mesmo? Vai dar uma pistola, hein? Opa! Falou, 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 falou. Cadê a defesa? Vem pra caça, bundão. Eita, o saldo de vinho já arrancou uma tela. Falou, 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 falou. Desce. Ai, ai, ai. Toma, toma, toma. Tira, ó. Toma, toma, toma. Pega ele, pega ele. Vota aí. Ai, ai, ai. Tem um vazio? Tem um vazio? Tem um. Tem um. Patelão! Nossa, oito vai me matar. Vem matar agora. Fala! Fala da item! Nossa, é uma arrecasseira, mano! Porra! Cadê aquele item lá? É esse aqui que para de sangrar? É! É esse aqui, gente! Eu acho que estou fazendo um serviço mesmo! Porco, não é? Ah, para com isso! O cara está lá embaixo! Rapaz, você não morre? Uh! Cê é louco! Batei na bereta! Tem alguma coisa para cá? Não tem nada! Vamos embora! 50 balas, roubou 50 balas! Vamos lá na plantinha! Opa! Opa! Deve uma! Licença! Ok! Ok! Vamos pegar a arma aqui! Essa daqui! 300 flamas! Vamos começar por essa! N2! N1! Vamos liberar! Vamos lá no fundo! Tem mais duas! Vamos pegar as duas! Não estou vendo nada! Aqui tem mais duas! Não estou vendo nada! Aqui tem uma! Tchau! Tchau! Liberar a entrada! Provavelmente quando eu voltar vai estar cheio de dinossauros! Mais plantas! Tem um monte! Tchau! 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 Três seguidas aqui! Porta destrancada! Uh! Tchau! Há em cavalo! Tchau! Tchau! O que será? Estou lá já? Mas são bundonas né? Eles atiram e correm! Brincadeira! Ainda não tem um problema! Olha que legal! Brincadeira, cofes! Brincadeira! 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 Olha que legal! Brincadeira, cofes! Brincadeira! 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 Brincadeira e julibres! Brincadeira! Brincadeira! Olha obrausha! Brincadeira! 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 Ixi, tá cheio de pterodacti. Toma a forma! Mandou outra ali! Vou trocar essa arma aqui. Nossa, tô bem abutado. Levanta, então a gente pega. Vai! Foi aí que ele entrou, né? Bota a chave aqui. Bota a chave aqui. Não é esse item, mas não é esse. Olha a porta! A porta aí! Coisa esquisita! Vamos lá! Vamos lá! Pessoal, dá uma curtida, dá uma compartilhada nesse vídeo. Clica no gostei aí. Se você quer que eu faça vídeo de algum outro jogo retrô, deixa aí nos comentários que eu leio e faço na próxima. Vamos lá! Sem problemas! Pera aí! Bem, parece que temos um anímimo aqui, ó. Item, chave... E agora? Deu sei lá! Ed? Agora eu não sei. Agora ferrou! Vou pegar uma por uma pra chegar lá. A verde não é, né? Eu vou... fazer uma coisa. Pelo que entendi, uma dessas chaves abre aquela porta lá. Então... Vou pegar a blue. E a azul da sorte. Aí eu tenho que voltar lá, né? E essa nota dá uma dica? Essa nota dá uma dica? Ela não ajudou nada. Eu vou ficar indo e voltando mesmo. Droga! Quanto de sangue eu tô, hein? Tô quase morrendo. Eu tô muito ruim esse jogo, hein? Eu tô morrendo... Tô com a chave azul, vamos lá. Opa! Sai... Sai... Sai! 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 Opa! É! Catorro! Ok Ah, e aí? Chave azul, ó Aqui tá editando azul Aí tem chave Aí, garoto Aqui tá editando azul Aqui tá editando azul Aqui tá editando azul I found a young female survivor But she was uncooperative I locked her up in the control shack I'll take her back to the ship You go on ahead I'll meet you there I'll take her back to the ship 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 Hey, before you go Handcuff the girl so she won't run away There's a facility we haven't gone to yet You gotta check it out You gotta check it out Right I'll take her back to the ship I'll take her back to the ship I'll take her back to the ship um desse, um desse, um desse, e esse aqui ele para o sugramento, ok vamos salvar de novo que eu tenho medo de morrer nessa da onde eu parei, ok vamos tomar mais uma jogatina oi, tchau olha, estou na barca, eu ia lhe chamar, socorrer a barca parece que eu vou ter que subir sozinho ai desce aqui, sei para que eu vou subir, sou um idiota o que é isso cara, entendeu ai, sai fora desce aqui não sei nem para onde eu estou ai, nossa sai fora cara, o que é isso cara tchau, 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 tchau Oh, demora, nossa que rabada olé ai ai, eu vou passar isso E lá saiu Recupera, recupera, recupera Esse para o sangramento? Eu acho que não Não, pá, meu, eu sou um para o sangramento Sai daí, sai daí Vamos atrouxar Olé, vamos atrouxar Vem, vem, vem Olé Toma Uma vez de novo Que droga, hein Item, recupera o item Quanto para o sangramento, não é isso É mo É remo Não sei lá como é que fala isso Toma Tchau 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Sai fora, porque senão não tem um ai não. Tô chegado. Vai. Sai. Cadê o bicho? Vai, vai, vai. Entra ali. Vai dentro. Isso, garoto. Tô preso ai, otário. Eu acho que agora você vai... deixar... Nossa, isso aqui é um ser humano? O que é isso? Eita. Uma bateria. Vou pôr ela aqui. Não, não é aqui que pôr ela. Que era uma foda menina que me atacou. Não, é aqui mesmo aqui. Então eu sentrei aqui pra pegar a bateria, é isso? Vamos voltar. Vamos lá. Fechada. Ah, vai ver se tem essa roupa passando. Já viu que é aqui dentro mesmo, tá cheio de bicho. Nossa, estão achando da onde isso ai? Tem que fazer os itens. Não tem o que fazer. Que bicho chato. Tenta matar esses bisqueiros, vão renascer toda hora. Não tem o que fazer aqui dentro. Para de apertar ai. Olé, olé. Entra aqui. Carinha. 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 Perdi esse tampa todo de burrice. Era só abrir a porta com cartão. Carinha. 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 O que eu põe essa bateria que eu peguei? Aqui dentro ou não é? Carinha. 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 Ah, deve ser para o barco, não é? Vamos botar o barco lá. Tem uma entrada ali, né? Sai! Que chato, meu! Vou comprar sanha agora, ô bicho chato. Não, eu vou matar! Você me mata também? Para com isso. Ele tem que me matar nesse jogo. Chope! Vamos comprar isso aqui? Aí, agora é outro. Vamos comprar esse aqui, ele tira o vermelho. Só mais um. Só mais um. Isso aqui eu não posso ver o sonho. É, acho que eu não tenho as fontes. Vamos salvar o jogo, tá? Salva! Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, tá? Até o próximo... Até o próximo vídeo. Se você gostou e quer que eu continue com o Dino Crisis. Ou quer que eu jogue em algum outro jogo. Tô tomando uma surra desses bichos, hein? Quer que eu jogue em algum outro jogo. É só deixar aí nos comentários aí abaixo, tá? Curta a nossa página no Facebook. Curta o... O vídeo. Compartilhe. E o nosso WhatsApp aí também. Então até o próximo vídeo. Até mais galera. Deixa o comentário aí se você quer a segunda parte de Dino Crisis. Então até a próxima. Um abraço e tchau!